Música Empréstimo a juros baixos para reformar a casa e abrir o próprio negócio. A iniciativa faz parte de um projeto desenvolvido pelo Núcleo NICAP de apoio aos movimentos populares. 190 famílias da comunidade Chico Mendes no bairro de Areias estão participando da experiência. Os recursos vêm da ONG Habitar, parceira do projeto. A importância desse projeto para a comunidade vai ajudar melhorando a qualidade de vida, proporcionando a inclusão social dessas pessoas. Dona Edilza será uma das beneficiadas pelo projeto. Meu sonho é reformar minha casa, eu estou sem condições de momento. E com empréstimo eu posso ir pagando devagarzinho e vou realizar meu sonho. Informações 2119-4223 A CID de Vdecaộ, como é juntas�ả Portugal e aqui na caixa de valenda. A CID de Vdeca Interior A CID do dinheiro